Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Gávea News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers Espaço Rubro Negro Loja.flamengo.com.br Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Então, compromisso sempre com a verdade aqui. Rodolfo Landim veio a público desmentir essa informação que a gente trouxe na live ainda agora, que tinha sido publicada pela ESPN Brasil e por alguns outros veículos importantes, inclusive, sobre a questão de Carlos Noval ser mantido no futebol profissional do Flamengo e não retornar para a base. Muitas críticas ao presidente Rodolfo Landim começaram a acontecer no Twitter, nas redes sociais em geral, WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Muita gente reclamando de Rodolfo Landim pela manutenção de Carlos Noval. Eu mesmo falei que não seria interessante até porque o Flamengo precisa de um cara mais cascudo para ajudar o Marcos Braz nas contratações, nada contra o Carlos Noval. Acho que o Carlos Noval é um cara muito bom para a base, mas o Flamengo precisa, para quem sonhava com o Alexandre Matos, como diz o meu amigo Arthur Costa, sonha com o Alexandre Matos e acorda com o Carlos Noval, mantido é complicado. Sem querer criticar o trabalho do Carlos Noval, mas eu acho que a gente precisa de mudanças para o Flamengo se acertar. E aí o Rodolfo Landim, assim que começou essa especulação toda com a manutenção de Carlos Noval, ele veio a público rapidamente desfazer esse mal-entendido e dizer que o Noval, por enquanto, continua, enquanto a gestão em si não toma posse, enquanto não inicia essa nova gestão, mas que não tem nada garantido ainda, que tudo ainda está sendo analisado e que nada impede de ter a contratação de alguém ali para o lugar do Noval no futebol. Então ele desmente, essa informação inicialmente passada pela ESPN Brasil e outros veículos grandes, de que o Carlos Noval continuaria ali no futebol do Flamengo, no profissional, está certo? Uma outra informação já interessante para a gente começar de cara aqui passando para vocês, primeiro se inscreve aí no gavianews.com para receber as notícias do Flamengo no seu WhatsApp, sem necessidade de grupo, link na descrição e comentário fixado do vídeo e lembrar vocês aí também que eu estou com um Instagram novo, paparazzorubronegro, arroba paparazzorubronegro. Entra no Instagram aí, galera, sabe por quê? Tivemos um problema aí, ainda não entendemos muito bem o que aconteceu com o nosso paparazorrn, então agora estamos com o paparazorubronegro e lá a gente sempre avisa quando tem vídeo novo, a gente sempre posta coisas interessantes, então fique ligado lá, até ainda agora já tínhamos passado de 2 mil pessoas já seguindo nesse Instagram que a gente criou ainda agora. Bem, falar aqui sobre o Mariano, o lateral do Galatasaray, a gente tinha falado para vocês da proposta do Flamengo de 3.5 milhões de euros e essa proposta, até onde a gente sabia, era a última proposta feita pelo Flamengo, tinha sido a última proposta feita pelo Flamengo e agora o Anksan Sport, o jornal de lá, da Turquia, publica que o técnico do Galatasaray, que é quem está ajudando na reformulação do elenco, aprovou o valor que o Flamengo ofereceu de 3.5 milhões de euros e que teria autorizado a negociação do jogador para o Flamengo. Então, eles queriam 5 milhões de euros, o Flamengo queria 2 milhões e pouco, subiu para 3 milhões e meio e ainda quer o parcelamento. Mas o treinador agora aceitou a negociação e mandou os dirigentes do... Isso segundo a imprensa turca até, mandou os dirigentes do Galatasaray prosseguirem com a negociação. Vamos lá. Antes da gente continuar com a notícia, com a nova informação sobre o Gabigol, que saiu no Tuto Sport da Itália, queria mostrar para vocês aqui a pulseira magnética Magvida, com essa pulseira magnética aqui, simples, fininha, de borracha, e você consegue bloquear a radiação dos telefones celulares, que não fazem muito mal, melhora as suas dores, melhora a fibromialgia, estresse e tudo mais. Então, conheça aí o link, vai estar aí logo no início da descrição. Fiz a postagem lá no Twitter sobre a Magvida para você conhecer. Galera, é o seguinte, o Gabigol, ontem mesmo tivemos aí alguns jornalistas, o próprio Mauro César, tivemos Globosport.com, tivemos vários veículos falando que, de novo, tinha esfriado. É um negócio aí, essa especulação toda de jogadores que vêm pro Flamengo ou não, que a gente sabe que, na verdade, ainda falta até o Landim assumir, né, tomar a posse. a verdade é, tá um negócio de, ah, tá perto, tá quente, tá frio, tá longe, pelo amor de Deus, né, a gente tem que trazer a informação, sai no jornal lá fora, como essa informação aí do Tuto Esporte, agradecer ao Bruno Lavorato, né, autor de livros aí, de ufologia e tudo mais, meu amigo, acompanha tudo aí, faz um clipping pra gente, acompanha tudo que tá saindo lá fora, passou pra mim aí, na hora, essa informação que saiu na Itália, é, inclusive os blogs que falam sobre a Inter de Milão já estão compartilhando a informação, é, de que o Wagner Ribeiro, empresário, agente do, do Gabigol, do Gabriel Barbosa, já está na Itália, com uma nova proposta do Flamengo em mãos, né, pra apresentar pra Inter de Milão, já que o Flamengo não aceitou a liberação do Lincoln, tá, mas isso não quer dizer que a Inter vai decidir que ele fique pela Europa, então a informação é que ainda há conversa, e que o Wagner Ribeiro vai tentar a liberação do Gabriel Barbosa, né, vai tentar a liberação do Gabigol junto a Inter de Milão, né, pro Flamengo, o Flamengo já entregou a proposta ao agente, que vai estar então encaminhando pra Inter de Milão, apresentando, né, ele já está na Itália, inclusive, é, lembrando que não era então o Marcos Braz, que estaria na Itália pra negociar a vinda do Gabigol, muito menos o BAP, é, o Flamengo então contando aí com parceiros, né, nessa negociação pra trazer o Gabigol, repatriar o Gabigol, já que ele estava no Santos, estava indo de volta pra, pra Itália, né, e aí queremos trazer ele de volta pro Brasil, antes mesmo dele jogar lá fora, já manter, na verdade, nem repatriar, manter o Gabigol aqui no Brasil, né, no Flamengo, é, falar aqui sobre esse sorteio da Libertadores da América, que nós teremos hoje, às 21 horas, que vocês vão acompanhar ao vivo aí no canal Paparazzo Rubro Negro, né, a gente vai estar acompanhando o sorteio, e fazendo uma live com vocês, então, é, já aproveita, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, pra você ser avisado, 21h30, geralmente começa com o sorteio da Pré-Libertadores, e aí a gente vai passando as notícias do dia pra vocês, atualizando vocês de tudo, e aí logo em seguida, eles entram no sorteio da Libertadores, né, pra valer fase de grupos, né, primeiro Pré-Libertadores, depois fase de grupos. O BAP, nosso vice de relações externas, junto com o Marcos Braz, tá, eles foram pra Luke, em Paraguai, pra acompanhar de perto, pra se aproximarem um pouco mais da Comebol, manter um contato aí mais próximo com a Comebol, então, os dois estarão lá, no sorteio, acompanhando, o futuro, né, como vai ser a vida do Flamengo nessa Libertadores, muito torcedor do Flamengo, inclusive, esperando pra já comprar a passagem na sequência, logo depois do sorteio, já comprar as passagens, pras suas viagens, na Copa Libertadores da América, lembrando que o Flamengo já lançou um pacote, né, inclusive, dependendo do seu plano, você já pode comprar, tem que conferir certinho, vários planos aí já abrindo, pra comprar o pacote da Libertadores, né, 72 reais no setor norte, e aí vai subindo gradativamente o preço, 72 reais, três jogos da Libertadores, Mengão aí, mesmo sem você saber, os adversários. e conforme a informação trazida aqui pelo canal pra vocês, há dois dias a gente trouxe essa informação pra vocês, do parcelamento da dívida, né, vocês estão de prova, parcelamento da dívida da Carabal com o Flamengo, a Carabal tá saindo do Flamengo, assinando aí, o destrato, tá saindo do Flamengo, não vai mais patrocinar o Flamengo, nem mesmo na manga, e aí estão acertando um parcelamento, né, da dívida que, eles primeiro pagariam 190 milhões, por seis anos de contrato patrocinador master, depois passaram pra seis anos na manga, por 100 milhões, né, não vão conseguir arcar com isso, negociaram aí o proporcional, ao tempo que eles estão devendo aí, mais um ano, e aí vão parcelar em dez vezes, pelo que passaram pra gente, pelo menos a questão do parcelamento já foi confirmada, tá, pro Globosport.com, mas a gente tinha trazido pra vocês essa informação, sobre o parcelamento já, há uns dias, galera, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe de conhecer aí, a legoscontainers.com.br, pra você ver, o que você pode construir, né, com painéis isotérmicos, container, casa container, loja container, conheça, arroba legoscontainers no Instagram, no Instagram, arroba legoscontainers no Instagram, e legoscontainers.com.br, utilize o cupom PAPA nas lojas, espaçorubronegro.com.br, e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto pra vocês, em qualquer produto online, nas lojas físicas, utilize o seu sócio torcedor, 10% em qualquer produto, tá certo? Galera, então é isso, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba paparazorubronegro, tudo junto, paparazzo, com dois ex, rubro negro, vamos seguir lá, conto com vocês, quero chegar a 10 mil seguidores ainda hoje, vambora, vamos lá ajudar o paparazzo, galera, a outra conta foi desativada, a gente tá tentando recuperar, depois a gente fica com duas, tamo junto, saudações rubro negras, isso aqui é Flamengo, que calorão, meu irmão, meu irmão.